Olha só, gente, vamos falando agora de um jovem aqui de Três Lagoas que tem se destacado no esporte. O Arthur Neres, ele tem 15 anos e ele conquistou o título muito nobre e pra pouco, gente. O jovem Três Lagoense agora, ele é mestre em xadrista. Vamos entender um pouco mais a reportagem do Isael Espíndola. Arthur Neres, de 15 anos, conquistou no último final de semana em São Paulo o título de mestre em xadrista. Com esse título, o jovem de Três Lagoas entra para um seleto e muito pequeno grupo de mestres em xadristas. Título vitalício que foi conquistado depois de muito estudo e competições, como explica o atleta. O título de mestre eu já vinha buscando faz um tempo. Lá no final de 2023 eu já vinha com esse objetivo. Então nos torneios eu já jogava pra isso e aí surgiu a oportunidade de São Paulo. Então eu fui lá e consegui levar o título. E aí, tá feliz? Com certeza, muito feliz. Na parede da sala, os títulos estadual e nacional. São anos de estudo e competições. Arthur nos contou que já participou de partidas com mais de duas horas de competição. Um desgaste não só emocional, mas como físico. Com o título, o Arthur parte para uma nova fase dentro do xadrez, onde passa a encarar oponentes bem mais colocados no ranking e o grau de dificuldade ainda maior, como explica o em xadrista. Agora o xadrez, quando você vira mestre, já tem que levar mais a sério. Então aí tem que pegar mais firme nos estudos e disputar a competição é importante. Descanso nem tanto, porque Arthur já está se preparando para o próximo torneio em Sonora. Vai ter um torneio na cidade de Sonora. Vai ser um aberto do Brasil, qualquer um pode participar. Esse vai ser o pensado também, o mesmo ritmo que foi em São Paulo. Vai ser a próxima competição que eu vou jogar. Foram anos e anos de estudo e competições. O resultado está aqui, estampado na parede. Títulos nacionais e estaduais. O momento agora é de descanso. Para se ter uma ideia da dimensão do valor que tem esse título, aqui no Mato Grosso do Sul, apenas três adolescentes são mestres em xadristas. A mãe do Arthur é só orgulho. Ela lembra das vezes que torceu pelo filho, chorou nas derrotas, mas sempre soube que o filho iria conquistar. Lourdes explica que em Três Lagos existem vários em xadristas, mas mestre, apenas dois. Um deles, o próprio filho. Eu e o Arthur estamos praticamente há um ano e meio na estrada, né? Então, a gente começou a viajar, a participar de alguns torneios importantes. Então, a gente foi de Santa Catarina até Natal. E agora, quando surgiu a oportunidade desse torneio, que a gente sabe que é um torneio que tem uma vez por ano e que você pode conseguir o título de mestre, falei com ele, fiz a inscrição. Ele foi o único de Mato Grosso do Sul inscrito, né? Então, era muito legal, porque as pessoas perguntavam assim, de onde você é? De onde que ele é? No Mato Grosso do Sul, que a maioria era de São Paulo, Santa Catarina, né? Tinha nove estados lá. E do Mato Grosso do Sul, só o Arthur, e ele conseguiu ficar entre os cinco primeiro. Então, na categoria dele tinha 84 jogadores. E com essa colocação invicto, eram sete partidas. Ele ganhou quatro, empatou três. E trouxe o título de mestre para a Três Lagoas, jovem, né? Lourdes sabe que agora os desafios serão ainda mais difíceis. Mas a mãe está preparada para dar o suporte para o filho enxadrista, que agora é mestre. É uma construção, né? A gente chorou. Ele não, mas eu já chorei muito escondido dele, né? Porque, assim, a gente sofre, né? Vendo o filho jogando, assim, para eles está tudo de bem, né? Está tudo de bom, mas a gente vê que eles ficam tristes quando não conseguem aquele objetivo, né? E a gente teve que segurar até o último momento para poder comemorar esse título de mestre.